Sucessor da família Zod, que criança aprendi Treinado e torturado desde quando eu nasci Para ser um assassino, querem ditar meu destino Mas sei que não serei isso, vou fazer o meu caminho Durante o exame em Ranto eu formo a missa de Congon De um em dez milhões é a raridade do meu dom Eu vou trilhar minha vida, não vivo nessa frição Reluções na minha mente formadas por meu irmão Mas eu sei que eu vou ser aquilo que eu quero ser Se encostar nos meus amigos eu mato você Não quero ser um refém do meu próprio instinto Mas o que eu vou fazer se minha alma é de um assassino Mesmo com minha aparência não vai me subestimar Não mexa com uma criança criada pra matar Como eu nem se sente última vez As mescarras arrancam sua cabeça Quer matar o meu amigo? Não vou deixar Meu instinto é o que me faz assassinar Cargar as minhas velocidade aumenta E se encostar neles eu vou te matar Você viu? Sou criado para assassinar Meu nome é Kill O meu nome é Killua Sem a agulha na minha cabeça Meus limites não existirão Corra de mim se você escutar o som de um trovão Com o whatspeed minha velocidade se eleva a hona Eu errei inimaginável me tornei imune A veneno e touro então me feri já não será tão fácil Eletricidade correndo meu corpo você corre de mim Eu já espero normal meu nem é da transformação Por isso eu transformei e eu uso uma arma letal No momento em que eu tiro a agulha e minha testa ré Quando eu roteio meus olhos abertos Meu pai já jurei não trai meus amigos nem que isso me encoste a vida No processo resiste uma regra em nossa família Ele inclui que não matemos nossos irmãos Se você se referir a louca como objeto eu não vou considerar ali não Mesmo com minha aparência não vai me subestimar Não mexa com uma criança criada pra matar Como eu nem se sente o clima pesa As mescarras arrancam sua cabeça Quer matar o meu amigo? Não vou deixar Meu instinto é o que me faz assassinar Gaspi, minha velocidade aumenta E se encosta neles eu vou te matar Pois você é meu, sou criado para assassinar Meu nome é Kill, o meu nome é Kiruá